A Assembleia Nacional de Angola inundou minha família. Essas últimas chuvas não pouparam a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional de Angola inundou minha família. Vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento. E você está a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento. Não procura distante minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não, eu vou casar, vou... Não, não, não. Não procura distante mesmo já. Liga a Gorinha, a empresa Bantum Imagem e você vai ter uma equipe excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, é assim. Não é novidade para nenhum angolano que quando chove em Angola, ou você chora, ou você coloca a mão na cabeça, ou você fica a sorrir de tristeza, ou você fica a calma. E esses sentimentos vão depender muito do local onde você mora. Se você vive naqueles grandes condomínios, raramente a tua casa vai inundar. Mas se você vive em certos bairros de Luanda ou de Angola, cada vez que chove, você não vai dormir. Você fica acordado para começar a tirar a água. Esta é a realidade do povo angolano. Não é só casas que inundam, estradas também. Boa tarde, pessoal. É assim, aqui é a rua da Dona Mariette. Quando chove, essa é a situação que a Dona Mariette passa. Por favor, prestam bem atenção. A Dona Mariette vai circular, vai sair da casa dela. Quando chove, ela passa por essa triste situação. Está a ver conforme ela fica? É assim, conforme fica a situação da Dona Mariette. Por favor. Por favor. Esta é a rua da Dona Mariette. Por favor. Com a vista. Assim? Oh, Sancho. Quer que me mandasse a live? Eu viajo até empurrar, hein? Tava lá aqui. O carro sai muito, você tá andando a choco com água. Oh, Sancho. Isso aqui é a avenida comandante Che Guevara. As bambas desmorteladas. Tá mal aqui. Lá do outro lado, lá do outro lado, conforme podemos ver, aquelas três janelas lá. A água está presta a entrar pela janela. É só verem bem mesmo. Se puxarmos mais, podemos ver que a água... Mais uns 5 centímetros, a água entra pela janela. É muita água. Muita água mesmo. Muita água. Muita água. Muita água. Muita água. Achei a pazô? Pra ela que tirou. Bazô. Esse... Aquele embandeiro. Aquele embandeiro bateu no coisinho. Tá bom. Trai a porta ou aquele tiro, hein? Tiro. Este é o retrato da chuva em Angola Só que existem locais que você nem vai imaginar que pode inundar Porque são lugares onde o investimento é muito gordo Então você acredita que o sistema de drenagem é impossível Só que não Ontem começou a circular um vídeo na internet Onde uma das salas da Assembleia Nacional estava praticamente inundada Esta inundação obrigou os deputados a abandonarem esta mesma sala A sessão foi interrompida Cada um saiu fora e a sessão foi encerrada Um dos deputados, ninguém sabe quem é Filmou a situação Espalhou na internet Estava claro que uma das salas da Assembleia Nacional inundou Entrou água da chuva O caso viralizou na internet Na Assembleia Nacional também anda embora também inundar Uauê Mossegdila Assembleia também Só que hoje que é terça-feira Lembrando que o caso aconteceu ontem A Assembleia Nacional lançou um comunicado E esclareceu que a inundação que levou os deputados a abandonarem Uma das salas da instituição não foi causada pela chuva Afirmou o Pedro Agostinho de Nery Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Angola Que garantiu que a descarga de água na sala multiusos Não está relacionada com as chuvas em Luanda Mas sim com um problema no sistema hidráulico Que causou uma rotura num dos tubos dos ares condicionados Pedro Nery afirmou que a situação obrigou os deputados da 5ª Comissão A abandonarem a sala Mas que o incidente foi controlado Os trabalhos de reparação e limpeza decorreram sem cessar E ontem, que foi segunda-feira Já não se observavam quaisquer resquícios de derramamento de água Este é o comunicado da Assembleia Nacional Que não o caso foi solucionado já E que não é mora água da chuva É um problema hidráulico O problema é que Muita coincidência Ontem choveu muito em Luanda Quer dizer, está sempre a chover em Luanda E de repente também Um dos acertos estragou E uma das salas da Assembleia quase inundou Essas chuvas provaram por Amazbek Que o nosso país não está preparado para aguentar as chuvas Falta infraestruturas para aguentarem essas chuvas Mas a grande pergunta é Será que a Assembleia está a falar a verdade? Ou só querem abafar este caso? Minha família, se você gostou deste vídeo, deixe seu like Comenta e partilha Para mais pessoas ter acesso a esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe a... Que Deus abençoe a... Sabem a Chiragora Que Deus abençoe a família A�만 a Chiragora A Ástria A Ástria A Ástria A Ástria Obrigado.